de Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% goiana. Juval da Com, o nosso bando de cidade aqui na tela da TV Sucesso pra Goiânia e várias cidades do interior. Obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. Fique à vontade pra mandar sua mensagem. Já, já tem o Pix do Carneirinho pra você, tá? 998381717. Bom, você tá procurando um trabalho, uma oportunidade, meu povo, o Cine de Goiânia tá oferecendo 300 oportunidades de trabalho sem experiência, início imediato e possibilidade de trabalho, mas vai já, vai começar. Bota na tela aqui pra quem tá acompanhando a gente, ó, 300 vagas, agente de atendimento, cargo horário de 6 horas, salário de 1.412. Bom, aí tem vale-transporte com benefício, plano de saúde, seguro de vida. Pras vagas também existe a possibilidade de plano de carreira e teletrabalho. Interessados procuraram a unidade do Cine Goiânia na rua 1, número 147, Setor Central, na quarta-feira, no caso hoje, e quinta-manhã, das 8 às 17 horas, tá? Boa sorte pra você. O lance aqui do Sem Experiência é uma ótima pra quem tá buscando a primeira oportunidade, né? A primeira oportunidade de trabalho, a gente sabe que não é fácil, porque tem vaga aí, às vezes é um salário mínimo, o cara tá pedindo experiência de 15 anos. É isso, meu irmão, me ajuda, me ajuda. É, tenho um recado especial pra você. Meu povo, recado bom, atenção você que é cliente campeão, atenção Rio Verde, aliás, Rio Verde de toda a região. Você que tá me acompanhando, você tem cupons do sorteio da topíssima caminhonete S10 que o campeão vai sortear pra você? Tá chegando o grande dia, meu povo. Sorteio da linda caminhonete S10, Ryan Caltry, aniversário de 40 anos da Rede Campeão. O pessoal já tá nos últimos dias dessa promoção, sexta-feira. Tá chegando. É o último dia pra você depositar os seus cupons nas urnas. Não adianta você tá com um cupom em casa, Paulo, tá guardado aqui no bolso. Vai lá depositar. Muita gente vai deixando pra última hora porque acha que vai ficar em cima e vão pegar os primeiros, né? Ah, vão mexer ali, ó. Você pode deixar em uma das lojas do campeão. Portanto, não vai perder essa oportunidade. Aproveite. São os últimos dias pra você concorrer a uma incrível caminhonete S10, High Country. Sexta-feira, último dia, dia 8, último dia. Você tem cupons em casa? Vai lá depositar. Deposite nas urnas da loja ou de qualquer loja do campeão. O sorteio será transmitido ao vivo pelo Instagram e também pelo YouTube do campeão. Campeão, o seu supermercado. Um abraço pra galera do campeão. parceiraço aqui do nosso Ban de Cidade. Vamos voltar a falar de trabalho porque tem mais, rapaz. A gente continua falando de oportunidade de trabalho. A empresa de transporte coletivo aqui da capital, Rápido Araguaia, anunciou a abertura de mais 73 vagas de emprego. Bota na tela aí, ó. Você que tá me acompanhando, meu povo. Bom, os salários são de R$ 663, que eu imagino que são pra estagiários, a R$ 387, com os benefícios. Tem vaga pra motorista de ônibus, jovem aprendiz, eletricista, auxiliar de eletricista auto, auxiliar de mecânica, lanterneiro, auxiliar de planejamento. E aí são as vagas destinadas aos PCDs, né? Pessoa com deficiência, polidor, técnico em segurança do trabalho, controlador de tráfego, porteiro também, vaga PCD, borracheiro, assistente administrativo júnior, lavador de peças. As interessadas enviaram o currículo pelo WhatsApp 629-8523-0289. Boa sorte pra você também, que tá nessa batalha. Fechado? Não, tá. Grande Jefferson. Meu amigo. Tá aqui. Tá na hora do Pix do Caneirinho. Eu nunca trago o celular, né, Cleide? Ah, molecagem mesmo. Você, meu amigo, minha amiga, você que acompanhou o nosso Bande Cidade. Chegou a hora, o coração nessa hora bate mais forte. Vixe, é o cara do áudio, tá, sabe? Misturou a trilha com... Ai, já, coração. Vale 200 reais. Paulo, recapitulando. O que eu preciso fazer para levar os 200 reais pra casa? Só me dizer quantas vezes o Caneirinho verdinho, não é? Quantas vezes aquele cabiçudo entrou aqui verdinho na tela, falando a palavra Pix. Quantas vezes? Vou ligar pra você. Chamou. Chamou. Tá chamando. Alô? E aí, Paulo? E aí, quem tá falando? É a Regininha. Ô, Regininha, você tá falando de onde, mulher? É de Rio Verde. Ah, ah, ah. A palavra Rio Verde, tá que tá, hein? Um abraço, povo de Rio Verde. Terra boa, terra das abóboras. Ô, Regininha, você tá em casa? Terra maravilhosa. Você tá em casa? Tô, tô em casa. Bora levar pra casa 200 reais? Ah, com certeza. Você ficou de olho aí no Bande Cidade? Olha, eu saí uns 5 minutinhos pra poder... É, fazer o bom, mexer nas panelas. Mas eu acompanhei o nosso acerto. Então, vamos lá. Atenção, a Regininha, que tá lá na região sudoeste do estado, lá em Rio Verde, vai me dizer agora. Ô, Regininha, quantas vezes aquele carneirinho xarope apareceu aqui na tela, verdinho, falando a palavra PIX? Três. Três vezes? Sim. Atenção, produção. A Regininha, que tá lá em Rio Verde, que saiu 5 minutinhos pra mexer a panela, disse que o carneirinho apareceu três vezes. A resposta dela tá certa ou tá errada? Boa, Regininha! Ah, faturou! Uhul! 200 reais. Você quer mandar um abraço pra alguém? Ah, mandar um abraço pra toda cidade de Rio Verde. Eu sou de Goiânia, mas tem 14 anos que eu moro aqui. Eu amo! Essa terra é maravilhosa. Um beijo pra todo mundo. Obrigado. Daqui a pouquinho a produção fala com você e te explica como é que vai pingar os duzentão aí, tá? Uhul! Tá bom! Obrigado, Paulo! Beijo! Beijo! Valeu! É o povo de Rio Verde com a gente, Regininha, faturou 200 reais em Grana Viva. Hein? 200. Hoje eu nem conheço quem tem 200 reais. É, meu amigo de F.T. Tem. A elevação do preço dos alimentos, meu povo, tem trazido preocupação aos consumidores. Eu mesmo sou um deles. Cada vez que você vai, você acha a coisa mais cara. E você volta e fala, tá caro. E você vai, tá caro. Clima e cenário internacional influenciaram na alta. Você vai acompanhar agora na reportagem da Ludmila Menezes. Olha só. A inflação dos alimentos é sentida na gôndola do supermercado. Negumes como batata, cenoura, tomate e pimentão ficaram mais caros. O acumulado dos últimos quatro anos foi de 97%. Mas a elevação foi gradual. Mesmo assim, é preciso pesquisar antes de fazer a compra do mês. Eu gosto de olhar, variar os preços para ver onde que está melhor. Mas geralmente eu acabo ficando aqui mesmo. O consumidor pode sentir alívio com o preço das hortaliças, como a alface, que está mais barata. O valor do item vem caindo ao longo dos últimos três meses. A queda no preço da carne também agrada o auxiliar de produção, Nilson de Jesus, que não deixa de aproveitar as promoções para economizar. Sempre a gente tem que buscar mais promoções. Chega o dia das promoções, a gente tem que aproveitar, né? Em um panorama geral do IBGE, os alimentos estão 49% mais caros em 2024, se comparados com o período da pandemia de 2020. Os fatores para esta elevação são diversos, conforme explica o economista Lindomar Almeida. Nós temos alguns fatores decorrentes principalmente de instabilidades da economia mundial, como, por exemplo, uma restrição global na produção de alimentos. Reduziu bastante a produção dos principais alimentos consumidos no Brasil e no mundo. Então essa redução da oferta provoca esse aumento. Uma outra questão é a desvalorização da moeda brasileira, ou seja, uma alta no preço do dólar. Como boa parte dos alimentos tem seu preço definido no mercado internacional, esse aumento na moeda estrangeira acaba sendo repassado para o preço dos produtos aqui no Brasil também. Segundo a pesquisa, nos últimos quatro anos, alimentos básicos, como o arroz e feijão, tiveram um aumento de 85%, valor sentido pelo consumidor. Estou achando muito caro, principalmente o arroz, o feijão. Aliás, a maioria dos produtos estão bem caros. Eu fico imaginando uma pessoa que ganha um salário como fica, né? Porque a gente vem num supermercado e gasta mais ou menos um salário, né? Então, eu acho que estão caros. Alguns produtos, é claro, né? Estou olhando aqui, né? Estão mais baratos, estão na promoção, né? O economista explica que a inflação no Brasil não está alta. Mas se focarmos apenas nos alimentos, o cenário de 2024 é de elevação crescente. Segundo o especialista, o clima é um dos fatores determinantes. Esses produtos, especificamente, além desses fatores que a gente citou, a gente tem fatores climáticos que contribuíram também para o aumento do preço desse produto. Em determinados momentos, uma estiagem muito forte. Em determinados momentos, uma chuva, um excesso de chuvas, como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, tanto no ano passado quanto esse ano, que comprometeram a produção e a oferta, reduziram a oferta, e acaba isso refletindo no aumento de preço desses produtos. Um dos exemplos claros de elevação de preço por conta do clima é o limão. Devido à falta de chuva nas principais regiões produtoras do país, a oferta do cítrio diminuiu e o valor disparou, chegando a uma elevação de 30% apenas no mês de setembro de 2024. Aumentou sim, está bem acima do que a gente já costuma comprar, né? Aí a gente está estranhando um pouquinho, né? Que a hora está mais em conta, quando chega em determinados locais já aumentou. Aí está um pouco puxado para a gente, sim. Nos próximos meses, a compra do mês deve continuar salgada ao consumidor. Mas o economista dá algumas dicas de como contornar este cenário e economizar neste fim de ano. A tendência ainda é de alta, principalmente em função dos fatores climáticos, né? Esse ano, principalmente, excesso de chuvas e também em função do aumento da taxa de câmbio do dólar que tem impressionado o preço dos alimentos no mundo inteiro e principalmente também no Brasil. Tentem antecipar a compra dos produtos, bem como tentem fazer pesquisa de preços, né? Ir nos supermercados, fazer o levantamento de preços prévio para tentar encontrar o produto com preço mais barato. Para conseguir controlar o orçamento, o auxiliar-geral Alain Ferreira diz planejar os gastos. Pegar oferta, promoção, tem que andar um pouquinho para arrumar alguns descontos, sim. Vou te contar que esse talvez seja o único caminho que nós temos, que é andar. Andar para tentar trazer um preço menor. Mas não adianta. A gente, toda vez que vai no supermercado, é o seguinte, faz calor, a coisa desanda. Por causa da estiagem, o preço aumenta. Chove demais, sobe também. Então, toda vez que a gente vai no supermercado, é uma surpresa, né? Nunca positiva, né? Fala, não, baixou tudo. Ai, não sei o quê, tal, tal, tal. E agora, hein? O Trump eleito presidente dos Estados Unidos. E aí, meu povo, será que muda alguma coisa? Tem gente feliz aí. Eu vi um monte de gente comemorando, e a pessoa não tem nem noção por que ela está comemorando, né? O cara está feliz e tal. Tomara, né? Porque, de certa forma, acaba respingando na gente aí. Então, tá. Obrigado você que ficou com a gente, que mandou a sua mensagem. Mais uma vez, meu abraço a Rio Verde, que está acompanhando a gente. Meu abraço a Mineiros também, a Itumbiara. Você pode ir lá no meu Instagram, Paulo Carneiro TV, para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia. A gente agradece demais o seu contato, tá? Continuo recebendo, através das minhas redes e através do nosso telefone, demandas de reportagens. Queremos contar a sua história. Queremos mostrar a sua comunidade, o seu bairro, aqui na tela do nosso Bande Cidade. Fechado? E amanhã tem mais Picos do Carneiro. 100 reais, a gente recomeça. Um abraço. E até amanhã, quinta-feira. E amanhã também tem a Europa League, hein? E amanhã tem mais uma vez o Tel José. Tchau!